Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e ala fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Olha, você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby, não adianta te amar Quando alguém está perdido, procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar Olha, eu disse da cabeça, banho gaste no lugar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e ala fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Wicha, você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby, não adianta te amar Quando alguém está perdido, procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar Tire isso da cabeça Tire isso da cabeça, banho gaste no lugar Tire isso da cabeça, banho gaste no lugar Amor velha negra da família Não vai mais voltar Tire isso da cabeça, banho gaste no lugar Vai sumir Baby, baby, não adianta te amar Baby, baby, não adianta te amar Não adianta te amar Quando alguém está perdido, procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar Tire isso da cabeça, banho gaste no lugar